E aí pessoal, tudo bem? Rafa aqui pra mais um vídeo e hoje trazendo mais um gameplay de Ark Survival Involved. E hoje, mais um episódio aqui na série e vamos continuar do ponto que paramos no último vídeo onde infelizmente não teve vídeo. Como assim? Pessoal, foi gravado todo o vídeo, deu 30 minutos de vídeo lá gravando, mas não foi nem problema do gravador dessa vez. E infelizmente o problema foi do áudio, que o áudio deu problema e ele ficou fora de sincronia com o vídeo inteiro. E daí perdi o vídeo inteiro basicamente. Pessoal, e no vídeo passado que a gente fez, eu domei o primeiro Parasauro e o primeiro Pternoodon. Basicamente, o que eu tinha pedido no outro episódio é, deem nomes pra eles, se vocês quiserem dar um nome pra Pterno ou pro Parasauro. Só deixar nos comentários aí, que eu vou estar colocando aí no próximo vídeo daí. Tem um... um bronto, enchendo o saco aqui. E daí no último vídeo a gente fez luneta, fez... fez arco, fez besta, tipo, só não bloquei as bestas, só não peguei as bestas ainda, fizemos muita coisa no último vídeo. E perdi tudo, eu fiquei muito chateado. E no vídeo de hoje, a gente vai domar um novo animal. A gente vai domar uma coruja aqui no jogo. Ali em cima, bem naquele lugar lá, bem ali, tem corujas. E tem uma coruja, level 140, que eu passei agora há pouco. Eu tava fazendo voo com o Pterno, e eu parei ali. E eu vi ela, e eu já ia começar o vídeo, então... Antes de começar o vídeo, a gente vai domar uma exploradinha em volta do mapa, ver se tem algum perigo, ver se tem algum problema pra não incomodar a gente durante o vídeo. Então, não tá terminando de arrumar as coisas aqui. A gente já... Eu terminei de fazer os muros aqui, que eu tinha começado no vídeo passado pra domar um próximo animal. Fiz daqui também, fiz uma panela, um monte de coisa aqui, que eu esqueci de pegar. Eu vou pegar as picareta ali, de qualquer coisa. Só terminar de fazer o que a gente tá fazendo o próximo vídeo. Vou colocar aqui a nossa... Deixa eu deixar a carne aqui. E aí? Também, que eu preciso um pouquinho de carne aqui pra mim também. Vou deixar aqui já no inventário. Vamos tá coletando mais Narco Berry, pra poder... Pra gente poder fazer o... Mais torpor. Colocar aqui. Já que o Pterno não vai aguentar levar tanto peso, então eu vou ter que... E só com as bestas, as flechas e a... E a... E os portão. E torcer que dê tudo certo aí. Vamos colocar a besta nova que eu tinha feito. Equipar as flechas. Vamos pegar o Pararafala e coletar um pouco mais de Narco Berry. Pessoal, hoje... Ai. Tô gargando um pouco ruim hoje. Pra melhorar. Mas... No começo do vídeo aqui... Ah, vai dar bosta. Carafalho. Na base que eu ia no começo do vídeo... Tio... Chegou um Carnotauro aqui. Antes de começar... Quando eu entrei no Arco, chegou um Carnotauro aqui. Pessoal... O Carnotauro... E eu pensei... Vai matar todos os bichos que eu tenho. Por sorte, o Piteiro tava em modo de ataque. E ele matou o Carnotauro. O Piteiro matou o Carnotauro. Acredite se quiser, mas um Piteiro Anodão matou o Carnotauro. Eu fui salvo com o Piteiro. Eu fiquei tentando acreditar que o Piteiro... Tentando entender o que aconteceu. Mas foi tão... É... Tipo... O Carnotauro chegou do nada... E o Piteiro lá voando, matando. Ó. Eu peguei a carcaça do Carnotauro. É, não foi certo. Ah, me formou madeira. Não pariu, cara. O Parasauro é horrível. É um bicho ruim de movimentar. Então, provavelmente, o nosso primeiro Domo... Não tem que fazer nesse vídeo aqui. Mas vamos lá, tá... O Parasauro tá em modo Torreta. Que, pra quem não sabe, o modo Torreta é aquele modo que ele fica... Que ele identifica os inimigos próximos. O resto a gente joga fora. Ainda tem que fazer um curso de alimentação. Pra colocar o Parasauro. Então, vamos aqui fazer um narcótico. Deixei uma carne que já estragou aqui, pra... Pra ficar mais rápido. Deixei uma carne que já estragou aqui, pra colocar a nossa panela. Agora a gente tem uma panela. A gente vai poder fazer nossas rações. Os dinossauros. Ai, que tem de um engramo aqui. Não, não tem nenhum. Daqui é bom pra gente coletar fibra. Eu tinha feito um daí. Eu coletei bastante. Mas eu morri e perdi ela. Como sempre. Aqui tá a sala da coruja. Tá colocando já pra fazer ela. Daqui é uma coisa que eu aprendi sem querer. Mas a gente não vai poder ter. Porque tem gemas azuis. Não sei se nesse mapa tem gemas azuis. Esperar um pouquinho. Vamos ver quanto... Quanto torpor tá fazendo. Eu já vou acabar no arcoberto primeiro. Pra coletar mais. Vou melhorar o dano dele pra... Coletar mais. Abrir o inventário errado. Parabéns. O voo não sempre aumentar o dano. Porque ele vai coletar mais. Volta. 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 Tem. Ai, estou falando. Vamos tentar limpando o nosso quintal. Tchau, quintal. Limpem. Tem que cuidar com esse lagro já. Quem viu o primeiro episódio. Tem muito. Tem muito aqui. Morrer com o Krapro Suco da última vez. Foi. Foi terrível. Vamos ver o que coletou. Nossa, ele coletou semente de planta X. Espécie Y, quer dizer. São, tipo, plantas de defesa que tem no jogo. Vamos colocar para fazer mais. A gente vai precisar de muito torpor. Fazer mais 37. Enquanto isso, vamos ver se dá para fazer um cojo de alimentação. De metal, palha e fibra. Metal, palha e fibra. Vê se o Parabéns tem. Tem que ter algum inimigo por perto. Metal, palha e fibra. Tá. Metal, palha e fibra. Aqui, vamos pegar. O que ele tem que pegar? Eu não sei. Eu tenho medo de saber. Vamos ver. Preciso de 3. Metal. Vai, consegui. Metal, palha e fibra. Tem mais alguma coisa que eu preciso ser? Madeira. Madeira, acho que tem ali dentro. Ah, ele tem que tomar uma... Uma piranha. Sei lá. Sei lá, não quero nem ver o que quer. Vamos ver o metal, palha e fibra. Vamos pegar a madeira. Estava esquecendo. Madeira. Isso. Só tem 3. Só tem 23. Eu preciso ser de 50. Vamos. 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 É, eu consegui ser de 50. E até um pouquinho mais. Metais. Ah, era outro. Para o saldo. Vou tentar jogar madeira no para-saldo. Olha o caráter. Aí, peguei. Olha o caráter. Vamos pegar o inventário dele aqui. Vibra. É, vibra. Vamos pegar. Pegar os equipamentos aqui. Nossa, os nossos íteis. Eles coletam só fibras aqui dentro. E o que falta? Os metais. Vou pegar a carninha. Aqui, olha. Pedra de coleta. Não dá. Um, dois. Um, dois. Não dá mais. Três. Agora estamos com o test. Agora conseguiu. Para pegar a madeira, eu vou fazer o com a alimentação. A gente coloca carne. Eu não preciso ficar deixando tanta fruta no inventário. do para-saldo. Fechou. Agora vamos fazer. Agora vamos fazer. Voltar aqui. Aqui. Vem cá. Colocar carne para o pinteiro. E colocar... Umas frutas. O para-saldo. Tudo que mais tem. Então vamos colocar tudo que dá. Provavelmente o nosso narcotráfico já está pronto. E aí. Vou fazer flecha agora. Seu cinquenta e duas flechas. Tá começando para parar o inventário agora para a gente... Colocar essa sela aqui no para-saldo. É uma sela personalizada. Tira do para-saldo. Coloca. Agora ele tem uma sela personalizada. Vamos guardar aqui os hits agora. Levar a ação necessária. Oh, cara. Não pode igual para não. Aqui tem quentina. Aqui não tem nada. Vamos colocar tudo aqui. Só quero a flecha. E... Narcótico para prevenir. E só. Parece que a gente vai ficar muito pesado, cara. Com os itens. É. Tô levezinho. Leve, leve, solto. Vamos, peter. Peter, você me aguenta? Peter não me aguenta. O ame então. Rumo a nossa missão. Como vai funcionar? A gente vai montar a armadilha. Tenta colocar a coruja lá dentro. Simples. Na teoria é. Na prática. Na prática eu não sei. Nosso alvo é aquele lá. Cadê? É difícil achar o bicho com isso aqui. Chambideiro. Ali, ó. Snow. Uu. Nossa, é uma R ainda. Tá pousando. Vamos montar a armadilha. Deixar o peter. Não sabe aqui. Deixar o opções. Não. Subiu. Cadê o passivo? Deixar o outro. Passivo. Tá. Vamos montar aqui nossa armadilha. Um. Dois. Três. 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 e eu vou precisar fazer assim eu tenho que manter aqui com ela sai aqui vamos torcer que dê certo vamos aqui é outro aqui vou tentar deixar o pinteiro desse lado vou tentar atacar ela de a pé vamos nessa acertei nossa tá aqui ela saiu vamo cá ah ela vai e aí 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 o e aí e aí e aí e aí Vá aqui. Tô em pânico Tentando arrumar a armadilha de volta Daqui a pouco eu volto Voltei pessoal Tô aqui já Consegui arrumar a nossa armadilha de volta Ajustei um pouco melhor ela Agora você tem que achar a coruja certa Aquela coruja que eu tinha Infelizmente despawnou Demorou um tempão pra conseguir arrumar Então eu vi uma Essa aqui ó Bem aqui, bem na cabeça do piteiro Vê se cabeçudo pegar na frente Aquela É uma level 90 Vamo com ela mesmo Que bom que vai ser menos flecha Então vamo lá incomodar a coruja Pergunta Que coramos pro que está dentro do piteiro Vamo tá tentando Um outro método aqui Vamo tentar abrir as duas portas Passar com o piteiro e tentar fechar a porta É mais difícil É bem mais difícil Mas Vamo ter que tentar Vamo lá Vamo lá Vamo lá Só pra ver qual que é a mesma nossa coruja Aquela lá Pela cor da asa é aquela lá Vamos chegar sem gastar estamina Chamar a atenção dela Vou tentar fazer Se não der a gente Tá vindo Vou chegar Vai falar atrás de um pinteiro Ô bicho Vai ver que vai de casa agora Eles é uma praga essas corujas Ah, se não der essa a gente vai com outro Olha lá Vou que ela foi na direção certa Vou pousar aqui agora de novo Ah, vamos acertar uma leve mais baixo A primeira Não, xixi Vou uma outra melhor Que olha Oi Aí tá vindo Aí tá vindo Tá vindo Que olha Que essa doida foi atacar agora Vou incomodar os porquê mais uma atrativa e vamos nessa e aí cadê ela mano que raiva desse coruja se eu te ajustado bem essa armadilha, você ia dar tudo certo Aplausos Ah, deu uma pinteira! Cadê ele lá? Pegou um pinteira! Ah, deu uma pinteira! Ah, deu uma pinteira! Ah! Ah, deu uma pinteira! Tô pensando numa ideia! Deixar o pinteira aqui! E eu vou peitar ela! O caramba! Ah, caiu! Ah, caiu! Ah! 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 Cadê ela? Ai, ai! Meu Deus do céu! Ela está saindo, não sei se ela está saindo. Eu vou descer. 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 Se não der, não deu. E ai pessoal! Consegui! Consegui! Vamos só agora disparar aqui. Derrubar ela. Bem de boa. Bem suave. Bem tranquilo. É uma level 55. Já bem de boa que... Deixa eu ver quanto está a vida dela. Tem uma cuidado agora para não matar ela. Dá um tiro, esperar um pouco. Deixa... Subir um pouco o torpor dela. Tiro de novo. Dá um tempo. Tem uma mão muito sensível aqui. Então tipo... Se atirar demais, ela morre. Tem que ser bem controlado. Bem de boa. Não pode ter pressa. Tem que ser bem controlado. Mais um pouco. Vou atirar cada momento que a música parar. Apanhei bastante para chegar aqui. Porque eu vim de a pé, vim correndo. Vim... Para não ficar atacando o piteiro. Olhou. Atirou de novo. Atirou. Mais uma. Esperar um pouco. Atirar de novo. E ela caiu. Snow 1 no chão. Caramba, deu certo. Tá. Agora ela come o que? Ela come carne. Pessoal. Vou estar dando mais um pause aqui. Vou estar indo lá na casa buscar carne. E daqui a pouco eu volto. Pior parte já foi. Então... Já volto. Pessoal. Voltei aqui já. Estamos aqui agora com o piteiro. Bora lá. Levar a carne para a coruja. O bom que para voltar é mais fácil. Eu vou ir pelo lago ali e vou mais rapidinho. O negócio é só o piteiro querer pousar. Vou pegar a carne aqui. Ah, tem carne. Tem carne aqui não. Ops. Foi. Conseguimos. Nossa primeira coruja. Nossa, pessoal. Deu muito certo. Sim. Depois de ter dado cagada várias vezes. Sai qual é a vantagem da coruja. Visão noturno. E antes é a visão térmica, né? E a... Deixa eu botar um. É aqui, ó. Ela gasta a estamina dela para poder revitalizar os outros animais. Então, pessoal. Bora chamar o piteiro. Bora para casa. É, pessoal. A primeira coruja é domada. E a coruja vai ajudar bastante, gente, a domar outros animais. Porque para o animal não morrer... Oxi. A coruja parou de voar. A coruja... A vantagem é assim que tem muito dano no animal. Vai lá, recupera o animal, ajuda. Dá uma vida para ele antes. E tem mais um outro golpe aqui. Mais um outro aqui que é o rasante dela. Mas, pessoal. Vou estar deixando para o próximo vídeo. Porque nesse vídeo já... Foi muito longo e aconteceu muita coisa. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Curto, compartilhe. Fique com Deus. Que abalhe tudo e até lá, pessoal.